Oca de Bambu Oca de Bambu Oca de Bambu Oca de Bambu Folha de Zuruco Rio de Manhã Banana madura Deduzicuia Vida de Beaubuia Tempo Tapuia Índia faz beijo, liberdade nua Tribo dança pra lua, a dança vara à noite Estremece o chão Fumaça abre a visão Lança um tapete de flechas Ainda que poucas acertem Lança um tapete de flechas Ainda que poucas acertem Tupinambá chorou Vermelho e garapé Cunhãs e curubins Guerreiros e pajé Cadê Quem viu Sumiu Amém Legenda Adriana Zanotto